Oi, eu sou a Adriana e trabalho no Sebrae. Estou aqui para contar um pouquinho para você o que é um Canvas ou modelo de negócios. Se você está pensando em abrir uma empresa, criar novos produtos e serviços ou até mesmo refletir sobre o seu negócio, o Canvas é a ferramenta perfeita para você. O Business Model Canvas ou Quadro Modelo de Negócios é uma metodologia proposta por Alexander Osterwalder com o objetivo de reunir de maneira visual a estratégia da sua empresa. Um Canvas bem feito é capaz de responder as seguintes perguntas. O que é o seu negócio? Para quem? Como você fará isso? Quanto custa? Quanto você vai receber por isso? Fazer um Canvas não é muito complicado, pelo contrário. E para facilitar ainda mais, o Sebrae disponibiliza uma ferramenta online para você fazer o seu Canvas. É só acessar www.sebraecanvas.com. Obrigada e sucesso no seu negócio!